Você gosta de tic tac? Gosto de tic tac? Quanto é? Gosto de tic tac, Luiz? Tic tac, chiclete É, coloca no seu bolso Depois você chupa Ah, coloca no bolso, né? Paca no bolso Faz quarta, faz quarta mágica Faz quarta mágica É... Vou fazer o seguinte então, eu vou baralhar o baralho aqui Ó Baralhar o baralho tudinho, direitinho Ok? Certo? Você vai fazer o seguinte pra mim, você vai Você vai Cortar o baralho Onde você quiser Pode cortar no meio, onde você quiser Ok? Cortou? Tem uma coisa interessante que Os mágicos falam que você induz a pessoa A escolher a carta Você cortou o baralho onde você quis, não foi? Isso. Eu te induzi alguma coisa? Você só... Peraí Eu sou uma máquina Eu te induzi alguma coisa, você cortou o baralho onde você quis Então você cortou o baralho onde você quis Eu baralei, você cortou o que você quis Agora você vai fazer o seguinte pra mim, você vai pegar essa carta onde você cortou de barra E vai ver a carta e vai mostrar pra câmera Não me mostra, por favor Não me mostra, cara Certo? Certo Pode colocar ela aqui no meio de barra de novo, você vai ver Ok? Não vi, vi? Não Agora é o seguinte Vamos colocar ela dentro da caixinha Pode colocar uma caixinha assim Pode colocar uma caixinha assim Olha a magia acontecendo Olha o truque acontecendo Olha a marcha acontecendo Deu pra mostrar, Luiz? É a carta que você escolheu? Tá aparecendo aí? Sim, sim A marcha acontecendo A magia acontecendo Cinco de copos que você escolheu? Isso Ela apareceu aonde, o cinco de copos? Isso Aonde o cinco de copos apareceu? Na caixinha de tic tac? Repete de novo Na caixinha de tic tac Viu? Agora sim Aí sim Aí, ó Surpreendentemente, o tic tac fantasma Então é isso, pessoal Mais? Mais, pessoal Então é isso, pessoal Então é isso, pessoal Então é isso aí Agora eu vou fazer a última com o Luiz agora A última E nós fechamos